Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá, até cem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende, quando você quer chorar, sabe de tudo, antes mesmo de você falar, vem comigo. Quando você fica triste, desespera e insiste em te abater, angústia invade o seu peito, você não sabe mais o que fazer. Quando você senta e chora, e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre o seu joelho, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá, até cem palavras, Ele vai te responder, Pois Ele entende, quando você quer chorar, sabe de tudo, antes mesmo de falar, Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, e mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ele conhece as tuas necessidades, tentam somente na tua bênção, na tua vitória, já está reservada por Ele. Nosso Deus é o Deus de milagres. Ao dobrar os seus joelhos, em meu as lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. Quem em meu é o sofrimento, que causa lamentos, não sabes o que fazer. Deus responde as orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até cem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende, quando você quer chorar. Sabe de tudo, antes mesmo de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até cem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende, quando você quer chorar. Sabe de tudo, antes mesmo de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Perdão, somente. Amém, Jesus te abençoe. O Senhor te ouvirá. Amém. 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 Amém.